Qualquer análise que não leve em conta o fator altitude não é uma análise completa. Mas jogar lá é um desafio obrigatório e ponto. Como diz aí a frase que estava ontem estampada lá no estádio do Bolívar, se joga onde se vive. É um direito de todos os times mandarem seus jogos onde se vive e ponto. Dito isso, a análise passa a ser do planejamento feito para se jogar na altitude. Como que eu vou me preparar para encarar esse desafio obrigatório? Tite alega ciência para justificar seu planejamento. Tite alega ciência para justificar a falta de 6, 7 jogadores. Parece que a dose do remédio foi exagerada, né? Parece que até a ciência é resultadista. Se tivéssemos ganhado ou até mesmo empatado, a ciência usada por Tite ontem seria aplaudida e até seguida posteriormente por outros treinadores. É assim, né? Quando a gente toma um remédio que funciona. Mas não funcionou. Jogadores poupados fizeram falta ontem no jogo. Talvez por um detalhe o resultado seria outro. E os negacionistas hoje não teriam vez. Será que no mata-mata o Tite arriscaria tanto? E também se todos os jogadores poupados estivessem lá no banco com eventual necessidade, o restante da estratégia funcionaria? O que a gente viu ontem foram muitas bolas longas, Flamengo sem posse de bola e aí parece que a estratégia em campo também não funcionou. Mas levando em conta a falta de oxigênio desse jogo em comum, alguns erros são compreensíveis. A adaptação tem que ser rápida e durante o jogo não tem como você, como é que eu posso falar, ter o time ali de um passe mais fraco, um time de um passe mais forte. Acaba que o adversário já pressiona e você acaba encostando um pouco mais na bola, onde a bola acaba correndo mais. E se a gente tivesse um pouquinho desse time, acho que a gente conseguiria sair daqui com um bom resultado. Mas também dizer que o time não tentou é um exagero, né, pra fazer caber o discurso do perdedor. Lutamos muito, mas é difícil, né? A bola corre mais que o Bruno Henrique, é difícil sim. Bola voando na área, Rossi voando pra fazer defesas, Bruno Henrique voou tanto que voou na trave. Lutamos sim, dava pra ganhar. A sensação que fica é que com escolhas menos equivocadas, dava sim pra ganhar. O Tite, ele tá sempre pensando no próximo jogo. A cada coletiva é o próximo jogo o foco do treinador. O próximo jogo é contra o Botafogo. Mas domingo, o Tite vai tá preocupado com o próximo jogo depois do Botafogo. E assim ele vai poupando, poupando e fazendo um planejamento que não é nada a cara do Flamengo. Perder na altitude não é nada extraordinário. Extraordinário é ganhar lá, como fez o Palmeiras. E aí ver o nosso maior rival virar o jogo contra o Independiente Del Valle, talvez deixe um gosto mais amargo ainda nessa derrota de ontem. Meus amigos, não se esqueçam de me seguir também lá no Instagram, Renatinha Domingão. Pra lá a gente se fala todo dia, toda hora. Fala de Flamengo 24 horas por dia. Saudações, Rubro Negros. Fala de Flamengo 24 horas por dia.